Hoje é dica sobre equipamentos, vou falar um pouco sobre o capacete. É muito importante que vocês provem o capacete que você está pretendendo comprar, porque acontece sim de capacete de marcas diferentes ter formas diferentes. Por exemplo, esse capacete da Fox, eu uso tamanho 60, e o meu SW, que eu estou usando hoje, e eu tenho um Troy ali também, eu uso tamanho 58. Então pode acontecer de você ter tamanhos diferentes e marcas diferentes. Isso só acontece por causa da fórmula do capacete. Então sempre que for comprar um capacete, prove ele antes, e aí sim você compra o capacete certo.